Meu bem, a minha presença lhe incomoda que eu sei E o pranto que eu já chorei pra ti não faz diferença Nessa solidão imensa viajo contra a vontade E da minha infelicidade gargalho de alegria Deixe pra chorar no dia que eu morrer de saudade Te juro que vou embora pra sair da sua vida E com a minha despedida já sei que você não chora Mas se souber qualquer hora a notícia que eu levei fim Tire uma flor no jardim pra quem por você foi louco Se caso tiver um pouco de sentimento por mim Não tenho mais seu contato que eu ligava pra insistir Pelo menos pra ouvir você me chamar de chato Eu estou só o retrato e culpada de tudo ela A minha vida é aquela com a morte parecida Meu bem, me devolva a vida que eu tô precisando dela Eu só lhe desejo bem Mesmo carente e sofrido Lhe faço um único pedido Quando for beijar alguém Por favor, lembre de quem queria tanto esse beijo Ou pelo menos não vejo Pra não morrer de desgosto Vendo alguém beijando o rosto De quem eu tanto desejo Pra não notar a largura Da cama que deito só Tomo cerveja sem dó Engulo cachaça pura Quando a vista fica escura Eu volto pra me deitar Para não ver o lugar Que era pra ela dormir Choro só pra me ouvir Por não ter por quem chamar Meu bem, eu te quero tanto Mas sei que tu não me queres Seu corpo em outras mulheres Eu não achei por enquanto Tudo que escrevo e canto É em você me inspirando E o que compondo é falando Somente sobre nós dois Escrevo, canto e depois Pois paro pra ouvir chorando Se um dia eu tempo tirar Parte da sua beleza Pode ser que com certeza Você vem me procurar E era hora de eu negar O que talvez ninguém dê Mas isso eu não sei porquê Que só eu sou desse jeito Acho que ainda aproveito O que sobra de você Não tenho mais argumento Tudo que tinha eu usei Tentando e não conquistei Tentando e não conquistei Você por nenhum momento Não consegui casamento Sem amante nem marido Meu esforço foi perdido E nunca mais amar eu vou Amar pra que se eu não sou Amado e correspondido Meu esforço foi perdido E nunca mais amar eu vou Pra que amar se eu não sou Por ela correspondido Sem amad� Sem amad� Sem amad� Sem amad� Amém.